O que é que? Tem um cara ali, hein? Ó, alguém vai me ligar, ô, caralho O que tá rolando? Tá, vou dar carona pra ele Tô indo, mano Tô indo Agora o LittleJ quer ser Amigo, ó, ó Mano, eu lembro desse cara, ele me deu 100 dólares, não deu? Ih, tá fumando uma banza Mas esse cara tá numa cara muito boa, não, mano Ei, eu me lembro de você Você é o Tom Red, o cara com todas as brincadeiras Oh, sim O tempo flui, quando você está tendo divertido? Certo E você definitivamente está tendo muito divertido Sem dúvida Cracudo 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 O cara tá cracudão, mano Deve ser a boa pedra do mundo Vai demorar, vai durar uma semana Oi, e o Jacob? Fudeu, né? Furei com ele, mano Tô ajudando a porra de um cracudo aleatório da rua Vixe, o cara comprou a pedrona ali Vixe, mano O cara é full cracudo Que isso, mano Caralho Vamos lá no Little Jacobs Vamos ligar pra ele, na real Não atendeu, mano Eita pistola, velho Tá, tô aqui, tô aqui, tô aqui Jacobs Tô aqui, meu irmão Vambora E ainda deu bom, mano Eu ajudei o Cracudo E ainda vou ajudar o meu parça Deu tudo bom Cara, esse carro existe, hein? Ó Primeira massagem Você já teve um celular com teclado? Céu, os Blackberry, ô Gustavo Eu já vi, eu já vi, eu já vi, mas nunca tive Tá esbalangando lá dentro Desgramado Desgramado Nossa senhora Fudeu o Jacob Sai, sai, sai Ah não, mentira No 4 ele não explode não, né, galera É, no 4 o carro não explode não, mano Esqueci, velho Agora eu vou pegar o seu, né, mano Foi mal, velho Ah, eu vou pegar esse aqui, mano Acho que é o único GTA que não explode Quando o carro capota, mano Oxi Caralho O cara não para de fumar nem pra entrar no carro, velho Cês viram isso, mano? Ele entrou flutuando, mano Eu vou até sair e entrar de novo Pra ver isso de novo, mano Que isso merece serviço de novo Da hora que pra sair eles abrem o negócio Ah lá, ah lá Nossa senhora Nem o cracudo era assim, mano Fumo todo dia Toda hora E não sou viciado É o que ele diria Ah, ele acompanha no táxi Não sabia não Era só isso Ah, toma do seu rabo, mano Na moral mesmo Só caroninho Pensei que o cara ia me dar uma gorja Sei lá Ai, acerta Quase, hein É, eu tô ligado, mano Se eu aumentar o nível com o Jacob Ele pode me vender a arma, né Cara, esse carrinho é bom, viu Nossa senhora Fumo todos os dias Há 46 anos Mas não sou viciado Para o quanto que os é A clássica A clássica Nunca teve um Nokia Samsung LG Porque até onde sei Eles vinham com teclado Não, não vinha não, pô Eles tinham teclado Tá ligado? Numérico Mas não tinham teclado Com letra não, mano Porra, é antes da Antes da Do touch, né Antes do touch screen Eu tinha celular, pô E eles tinham As teclas normal Os pequenos gafanhotos aí Não lembram, não É, tem uns jovens, né Mano Esses jovens Não, tinha letra Mas não era teclado Tá ligado? Era aquela merda lá Que você tinha que ficar Segurando E ficar clicando Mais vezes Tinha que clicar Três vezes Era três letras Em cada número Tá ligado? Não, não era E aí O que que? O que você está esperando? Brucey Have you met my cousin, Nico? This is Brucie. We met online. Oh, loveme.net? No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucie is a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man. You should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Ludite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen. I promised Brucie I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Uh... Okay. Go to Twat. And register on one of the PC's there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. And the family keeps sending me news for you. Brucie, yeah! Stop exercising. Man. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style. Come on! He's a cool guy. Man. Tsss... 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 Eu já tinha um que o teclado era retrátil . e parecia do PC. Só que o teclado ficava de lado quando era estendido. Tô ligado. Eu lembro desse ai também. É porque tipo assim, ó... Quer ver? Os Blackberry Que vem Blackberry... Os Blackberry tem um Tecladão mesmo, mano. Eu já vi alguns, já. Agora, é década retrasada, né man? Sacada só aí, ó. Esse aqui tinha um tecladão mesmo. Ó... Tá vendo? Tsss... E ele tinha o tecladão mesmo Antes do smartphone eu tinha o LG que tinha teclado numérico e alfabético Eram separados e tinham todas as letras Caralho Black Bear era celular de executivo, filho Na época Era os brabo E eu entrei com a porra de uma arma Como é que é? 15 minutos 2 dólares, 30 minutos 4 dólares Ah, mas é caro, hein? Só nos computadores, hein, filhão Mano, vou pegar um no cantão Eita, pô, que cara Ah, é o Judo, é o Shalom, irmão Shalom HiFind Agora você tá online, essa é a página inicial, tá? Ó Ó Presidente 4.5 Ah Ah No 130 mil Alderney City Que cidade é essa? Liberty City. Tá não indo na casa. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Não tem como não, mano. Eu... Vou fazer uma conta. O juros vai subir pra 25% do segundo mês. Ah... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gosto de piercing, batom preto, delineador preto e coisas pretas, meu Deus do céu Só os malucos, mano Só a degeneração aqui, véi É isso, mandei e-mail pra todo mundo, fi, só esperar agora Tá, deixa eu ver os e-mail Mano, pelo amor de Deus, terceira vez que eu entro aqui, véi Tem esse belo sábio, véi Tem esse belo sábio GT Tem esse belo sábio GT Tá, vou responder Tá, vou responder, cara, vou responder, cara é alfa mesmo Olha a musiquinha Caralho, cara é alfa mesmo, cara é alfa mesmo, cara é alfa mesmo, cara é alfa mesmo Caralho, meu patrão Vários rabino, né mano Acerta a desgraça Nossa senhora, quase que o cara fez o desastre aqui A outra ele achalou A outra ele achalou Opa Fodeu Fodeu Nossa senhora Nossa, que lugar doido, mano, que isso Ah, mano, tem um policial logo ali, véi Caralho, olha o carrinho O maluco diriste que nem um imbecil, mas a culpa é do cara que não usa seta Já que ele acha que o NPC tem visão no cu Pra ver um degenerado a uns 500 km É lógico que a culpa é da seta Sempre a culpa é da seta Bota isso na cabeça Caralho, meu O saldo O saldo Que o servidor Ah, pra refrigerar o motor, né? Vou pistar o zone F, liga o turbo Aham Nossa senhora, tem uma viatura vindo aqui Mano, olha os arranhados, véi Olha isso, mano Nossa, esse jogo é muito doido, mano Só encostou, mas dá uma arranhadinha Caralho, a marca de bala ali, mano Tá, a gente pode levar ele no paint spray pra consertar ele Fazer uma lanternagem Ô, desgrama Cadê a seta? Nossa, aí a polícia acaba a lã, tá bem Tô ligado Se o cara estiver fodido, ele paga menos, né? Não, é só levar no paint spray, mano Aliás, cadê o paint spray? Eu passei na frente, eu acho Não, passei, não Ah, mano, o foda vai ser o fã Ô, desgrama Sai da frente, caralho Tira o pé da minha janta Mano, paint spray realmente nunca decepciona Não importa o momento Não importa o momento, não importa a situação Olha que delícia Eu vou tentar não bater Eu vou andar que nem gente agora Tem como dar seta? É aqui perto mesmo Não vou com pressa não Nem fudei que eu vou esperar, fião Aí já é demais, né? Desgrama, cadê a seta? Foda-se A seta fica no teclado numérico? Não Fica não Tentei aqui, deu não Safe É, não tem seta não, né? No 5 não tem não? Caralho, mil conto Milão fácil mesmo, véi Tá, vamos lá no fósforo Opa, Lucifer Obrigado aí pelos três, mano Um presente Deixa eu ver Cadê meu presente? Cadê meu presente? Cadê meu presente, Lucifer? E eu tô ligado, mano Você vai ficar cantando pneu muito tempo Ele estoura, né? O pneu Apertar a tecla Indie A esposa do maluco Mikhail Gorbachev Ok Ih, ele saiu Não, não, vem Obrigado, eu tô ligado Obrigado, eu tô ligado E esse cara vai querer me matar, mano Obrigado Você quer um pouco de tia? Claro Mikhail não deixa eu usar isso mais Diz que nos faz parecer como barbárimos Uncivilizados Como imigrantes Eu sei o que você está pensando É um pouco engraçado Vindo de ele Todo sem graça Todo sem jeito Todo bobo Ele não tinha sido assim Quando nós éramos Esse é meu patrão Quando a gente era jovem Ele era bonito Ele fazia eu rir Agora é assim, mano Lucifer é meu inscrito, caralho Obrigado, mano Eu nunca conhecia o que foi KILLED PEOPLE SMUGGLED PEOPLE SOULED PEOPLE E você não se preocupa com a sua alma? Depois que você seca em uma cidade E você vê 50 crianças Todos sentindo Todos sentindo Entretamente em uma cadeira Contra a churidão Todos com seus rios cortados E suas mãos cortadas E suas mãos cortadas Você percebeu, que o criador que poderia fazer isso Não tem uma alma Não tem uma alma Pezão! Deus é muito complicado Você não devemos dar esperança Eu não sei sobre isso Meu Deus, mano Esse cara é um imbecil, mano Meu Deus Meu Deus Um caminhão pra ele Entregar um caminhão Entrega um caminhão Caralho, esse cara só tem carrão, hein? Todo ali já tem sintoma da calvície, né, mano? É, todos calvos E aí, o que é que você tem aqui? Não, eles não falaram qual é o conteúdo da carga do caminhão que eu vou entregar, não, mano Mas eu vou entregar Nossa senhora Cadê a seta, desgraça? Desgraça E aí, falando, ela tava tomando leitinho de macho, né? Tô ligado Nutritivo Não, essa música é brava Ué, mano Aí, fodeu, né? Caralho Pô, essa música é brava só Nua Vou até aumentar o volume Só pra ela, mano Não, errei a música Foda-se, não quero mais ouvir Nossa senhora, senhora Você tem certeza que você queria isso, mano? Oh, eu chico Foda-se Tem dinheiro? Tem, não Qual que é aquela rádio? Flatbed É explosivo Opa, aí, ó Já tá na rádio Oh, eu chico Licença E o copyright no YouTube? Mano O editor, ele tá fazendo a boa De deixar independente de tudo Ou seja Ele não tá ganhando dinheiro nenhum Só pra deixar as músicas Pra galera ter uma boa experiência O cara é bonzinho demais, mano Eu vou ter que ensinar ele a ser marceneiro Mano Mano, se um carro já é difícil de dirigir Imagina um caminhão nesse jogo Meu Deus Eu não tô ouvindo o BBB da bomba, não name E E E E E E E E E Bora! Até quando o negócio tá pesado, não Tá de boa Sim Tá bom, lá bom, lá Tá bom, lá bom, lá Tá bom Oh, dá licencinha, por favor, mano. O bagulho vai explodir aqui, velho. É lógico que o Flanella é rico, ele é banqueiro, filho. Ele trabalha no banco, mano. É isso aí, capeta. Obrigado aí, Lucifer, pelo sub, mano. Você tá certo. Peraí, o que eu tenho que fazer? Ah, tá. Caralho, as bombeiras são rápidas, hein? Senhor, por favor. Frio que o culiste. Caralho, mano, esse carro aqui tem tanto solar. Se você quiser dinheiro, você pode me ligar pra trabalhar no táxi. Deixa eu tirar agora o volume da música. Galera, eu vou tentar ir lá na lan house pra ver se alguém me respondeu só. Será que tem lan house aqui não? Parece que não. Pegar o máximo de estrela e fugir, cê tá louco, mano? Vou perder tudo, velho. Tá. 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 Lá vai. Niko is Roman. Belê, meu filho. Nossa senhora, foi mal. Ih, o cara bateu na polícia. Antes de conversar, eu estarei no calçadão da ilha Firefly, seu amigo Dmitry. Ih, vou passar na frente da polícia, hein? Licença, a polícia foi mal que é urgente, mano. Cara é cringe, ele é sérvio e chama Roman. Sendo que no Atila, eles que invadiram Roma. Tá vendo, né? Esse jogo realmente é bem bonitinho pra 2000, né, mano? 2008. Podemos que é essa, mano. Bora. Denório de pobre. Parece, mano. Ô, acerta, desgraça. Desgraça. Cadê a seta? Aliás, se um dia tu jogar o Eleanor, ele tem cap... Como é que é? Ele tem um cap de 30 FPS. Se tu conseguir contornar o jogo, parece que derrete. Caralho. Mano, se jogar no carro aqui é muito bom, velho. Ô, licença, esse é. Roman's cousin, é bom ver você de novo. Roman's cousin. É bom ver você. É o Nico, por favor. Opa! Tereza Thomas, sua gracinha do ensino médio diz... Olá, venha me foder. Vixe, Mari, é golpe. Roman, é bom te ver online. E é bom saber que você está neste país ao meu lado. Os Berics mostrando ao mundo como é que se faz. Cara, se nossos pais idiotas e inúteis pudessem nos ver agora, eles se revirariam naquelas tumbas miseráveis. Que se fodam. Nós conseguimos, cara. Esse país está pedindo para ser desbravado. Estou muito feliz que esteja aqui. Olha, nós vamos conquistar essa merda, baby. Vejo você depois. Deixa eu responder. Tem roubado o suco do Bruce, primo? Nós deveríamos tentar nos livrar das dívidas, primo. Eu só queria dizer que eu quebrei meu próprio recorde de abdominais hoje. Dois mil. Geneticamente diferente, baby. Baby. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu amo todos vocês. Eu estou tão bombado que eu quero abrir a garganta de alguém. Se alguém quiser sair para espreitar hoje de noite com um talento real nas armas para pegar umas vadias de jeito, é só avisar. Amo todos vocês. Os maiorais. PS, mãe, desculpe. Não vou poder ir na casa da tia Judith amanhã. Você lavou minhas coisas? Vão todos dar uma olhada no meu website. Está uma joia. Você precisa seriamente de ajuda. Tem dois carros, hein? Não, esse aqui já foi, né? Esse daqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Forte lá, não sei o que é lá. Drogas, drogas. Minis, moles, moles. Penis, penis. Eles são, eles são. Hora de festejar. Compre drogas. Hora de festejar. You're a Mexican doctor. Vamos lá. Seu doutor mexicano. Prescrição de drogas sem a prescrição. Controlado. Usos de substâncias controladas sem controle. Vida a longo prazo. Cuidado de vida, é... Enfim, né? Cuidados de saúde a longo prazo podem colocar um grande... Um grande problema nas finanças. Especialmente a galera mais velha que gastam seus anos de glória cagando neles mesmo. E sendo, enfim, com a mentalidade abistêmica. É um mito. Caralho, meu. Parece o Bolsonaro mesmo, mano. Sabia. Essa porra. Tem de tudo aqui, velho. Você não vai achar drogas de qualidade na internet por preços menores. Eu sou o doutor. Você pode confiar em mim. Olha o nome do médico. Como é, mano? Mas o nome do médico não é o... Doutor mexicano, né? Doutor Baldomero Rodrigues Garcia. Deixa eu ver o que a mané tem aqui. Burger Shot. Explosões em borram ligadas a uma célula terrorista. Ah, fogu, explodi, cara. Suspeito teorias por trás da explosão da garagem de borra. Você tem 60% de chance de ser seguido se um criminoso ouvir falando em um celular. Ah, é isso. Sai daqui. Em compras. Ah, quem consegue resistir em colocar os seus lábios em volta de um instrumento indígena? Quem consegue, né, mano? Ninguém consegue. Instrumentos grandes para homens pequenos. Tamanho não importa. Quantas vezes você ouviu isso? Bem. O homem que coloca... Um homem que usa a boca em volta de um cano de quatro pés, sabe? Puta que pariu, mano. Que merda é essa, velho? Pointe-click, chipa-bit. E aí? Tamanho não importa. Tamanho não importa. Tamanho não tá歩indo. Tamanho não... Tamanho já nãoationsa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto